Qual que é a diferença entre varanda, terraço e sacada? Varanda, terraço e sacada, eu trouxe três exemplos. A varanda, geralmente, é coberta ou semi-coberta. E, geralmente, ela está dentro da projeção do telhado ou ela está dentro da projeção da estrutura da casa, da estrutura principal da casa, como nesse exemplo aqui. Apesar de eu não ter paredes nem embaixo nem em cima, eu tenho essa estrutura que inclui a varanda. Um terraço, ele é uma área sem cobertura nenhuma e, geralmente, ele fica no último andar da casa ou em um andar que pra cima dele não tem nada. E a sacada, ela é um tipo de varanda. Só que, geralmente, ela está no segundo andar ou nos outros andares, não está no térreo e ela está em balanço, ou seja, ela está sem um apoio até o chão. Então, ela está além da projeção da estrutura principal da casa.